Então vamos começar a nossa quarta carreira. A quarta carreira já é uma repetição da segunda. E eu fiz a segunda em cima daquela primeira carreira de pontos baixos. Então eu vou repetir essa segunda carreira, mas mostrando como encaixar nessa carreira anterior aqui diferente, tá? Então vamos fazer uma corrente de altura para virar o trabalho e já aqui nesse primeiro ponto a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer esse leque com essa alça nesse espaço aqui de duas correntes entre os pontos baixos. Então vamos lá, cinco pontos altos aqui nessa alcinha pequena. Um, no mesmo lugar, dois, três, quatro, e cinco. Um, no mesmo lugar, dois, três, quatro, e cinco. Vamos fazer cinco correntes para a alça. Três, quatro, e cinco. E vamos fazer mais cinco pontos altos ainda dentro desse espacinho aqui. Um, e escapulir os cabos. Um, dois, dois, três, quatro, e cinco. Opa, tá acabando o meu fio aqui. Pegar aqui e aumentar. Então eu tenho aqui três pontos altos, né? Faltam dois ainda. Um, dois, três, quatro, e cinco. Então tá vendo? É o mesmo leque aqui de baixo. Aí nós vamos prender com ponto baixo nesse espaço maior aqui que a gente tem. Dos dois pontos altos duplos aqui, nós vamos fazer um ponto baixo para prender. Ok? Agora vamos fazer de novo o leque de cinco pontos altos aqui nesse espacinho. Então vamos lá. Já tá acabando aqui meu fio. Vamos puxar o fio. Então, já fiz dois, né? Vamos continuar. Cinco pontos altos. Vamos fazer as cinco correntes para a alça. Duas, três, quatro, cinco. E aí vamos fazer mais cinco pontos altos aqui nesse mesmo lugar. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Ficou assim. Agora nós vamos prender esse leque aqui com ponto baixo nesse espaço maior entre dois pontos altos duplos. E aí, nesse espacinho, nós vamos fazer novamente esse leque de cinco pontos altos, uma alça de cinco correntinhas, mais cinco pontos altos. Então, eu vou terminar a alça de cinco pontos altos. Então, eu vou terminar a minha carreira e mostro aqui o finalzinho e como terminar o trabalho, tá bom? Então, até a próxima parte. Até a próxima parte.